Olá pessoal, aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. Hoje vamos falar de um tema muito atual e que gera muita dúvida no balcão. Muitas vezes o cliente chega e diz, o médico me enviou essa receita por e-mail, eu imprimi e tosse para retirar o medicamento. Mas e se for um medicamento controlado, no qual é obrigatória a apresentação do documento original? O que fazer? Podemos ou não aceitar? Vamos descobrir agora? Mas antes eu convido a você que gosta de se manter atualizado e que quer ficar por dentro de mais curiosidades como essas, a se inscrever aqui no Instagram, Vida de Farmácia, para não perder nenhum conteúdo. A receita digital já é uma realidade e da mesma forma que o médico pode prescrever eletronicamente, De igual modo, a farmácia pode receber e dispensar a receita eletrônica. Mas como nem tudo são flores e tudo nessa vida de farmácia envolve regras, vou te explicar como funciona na prática. Para uma receita digital ser válida, ela obrigatoriamente deve estar de acordo com os termos da medida provisória número 2220 de 2001, que institui o ICP Brasil, a qual garante a autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos emitidos em formato originalmente eletrônico. Desta forma, a assinatura digital que utiliza os certificados ICP Brasil apresenta prova inegável de que a respectiva prescrição veio mesmo do médico e deve estar disponível eletronicamente para consulta. Assim, as farmácias e drogarias que tenham acesso à internet para realizar a consulta original no formato eletrônico podem sim considerar o documento válido. A receita com assinatura digital não é o mesmo que receita digitalizada, que é uma cópia escaneada da receita emitida manualmente. Nesse caso, essa última não pode ser aceita para dispensação de medicamentos controlados e antimicrobianos, de acordo com as normativas vigentes. Já é óbvio, mas vale lembrar que as prescrições digitais precisam também estar de acordo com as exigências previstas na legislação sanitária e a dispensação de medicamentos controlados devem ser sempre escrituradas no SNGPC. Respondendo à questão inicial, o médico pode sim prescrever uma receita com assinatura digital e enviar pela internet ao paciente, mas a receita deve conter uma chave de acesso para verificação da sua autenticidade e pode ser aceita mesmo que for para antibióticos e medicamentos prescritos em receituário de controle especial. Mas reforço, mais uma vez, que isso não pode ser confundido com a foto da receita ou a receita digitalizada. São coisas completamente diferentes. Já a assinatura digital é realizada diretamente em um documento eletrônico e sua autenticidade pode ser confirmada por meio de processo de certificação fornecido pelo ICP Brasil. Se atender a esses requisitos, beleza, pode aceitar. Caso contrário, tchau e benção. Vou dar um exemplo que não se trata de propaganda, é apenas para fim de informação. Existe um aplicativo chamado Memed, que vários hospitais e clínicas médicas começaram a usar nesse cenário de coronavírus, em que as consultas presenciais ou remotas permitem a emissão de receita com assinatura digital, o acesso é gratuito para o médico e para o paciente e grandes redes de farmácia, como a Drogaria São Paulo, por exemplo, já estão aderindo. Através do Memed, o paciente pode ir com a receita no seu celular, ele fornece um número de itoken para a farmácia, que poderá consultar e imprimir a receita digital na própria farmácia. Um outro exemplo é a rede Doutor Consulta, que semelhantemente oferece consulta remota e também emite receituar eletrônico. É importante que você, como profissional de saúde, se mantenha informado dessas novas mudanças, pois a receita eletrônica é uma tendência que chegou para ficar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e espero que tenha gostado do assunto. Se tiver dúvida, sugestão ou algo a acrescentar, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos farmacêuticos, balconistas, médicos. Se inscreve lá no Instagram e obrigada e até o próximo vídeo.